E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Cara, não tô muito bem não, porque eu tive um problema e eu vim recorrer a vocês pra pedir ajuda mesmo, beleza? Primeiramente, foi mal pela forma com que eu coloquei o título e essa thumb aí, mas velho, eu realmente precisava chamar a atenção pra vocês, porque eu tô com um problema aqui que tá meio chato de resolver, e não tem a quem eu recorrer, a não ser vocês aqui do canal, porque, não sei se vocês sabem, mas o canal, quem toma conta, sou só eu, eu roteirizo os vídeos, eu apresento, eu edito, eu posto, eu faço SEO, faço Instagram, thumbnail, e é um puta de um trampo, e mano, aconteceu um BO aqui que, possivelmente, velho, se eu não tivesse resolvido da forma que eu resolvi, eu não ia conseguir mais produzir conteúdo pro canal, mano, por isso essa thumbnail e esse título aí. O que que acontece? Eu não sei se vocês já repararam no fundo nos meus vídeos, mas tem um notebook em cima da minha mesa, aquele notebook que inclusive não é meu, tá ligado? Eu peguei emprestado do meu irmão, e velho, há dois dias atrás, esse notebook deu pau, parou de funcionar, ele não liga mais, e eu não podia ficar sem produzir pro canal, e o que que eu fiz? Comprei um computador, mano. Mas beleza, conseguiu comprar um computador, tô bem feliz por isso, mas ao mesmo tempo eu tô muito preocupado, porque, mano, eu tive que desemboçar uma grana pra comprar SPC, que eu simplesmente não tenho, velho, não tenho como pagar. Ah, eu já comprei, comprei pelo Mercado Livre, e eu não sei como que eu vou fazer pra pagar SPC. Então, até com um pouco de vergonha que eu tô vindo aqui, que é pra mostrar pra vocês essa situação, e falar que, velho, eu vou fazer um sorteio, beleza? Em troca da ajuda de vocês, eu vou ser direto e reto com as palavras. Eu tô pedindo ajuda pra que vocês me ajudem a conseguir pagar esse computador, mano. Beleza? Eu vou cortar o vídeo aqui, porque aí eu vou mostrar pra vocês o que é o computador, vou colocar um print de quanto custou, e depois dessa parte do vídeo, já venho falar pra vocês como que vocês podem estar participando desse sorteio. Eu acho justo, porque vocês me ajudam a continuar produzindo os conteúdos, porque, mano, se isso não der certo, eu não tenho a mínima ideia do que que eu vou fazer. Se eu vou vender alguns perfumes, se eu vou vender minha bicicleta, que eu tô congitando a vender também, que eu gosto de pedalar. Mas, enfim, saúde nós temos de sobra, mas grana, infelizmente, não, mano. Vou mostrar pra vocês o que aconteceu no computador antigo, e eu vou mostrar o novo computador, pra que vocês tenham uma noção. Eu vou mostrar quanto custou e tal, porque eu quero que fique transparente pra vocês o que que tá acontecendo, beleza? Bom, galera, tá aqui o notebook que eu usava, cara. É um notebook bem antigo já, ele tem 10 anos de idade, mano. Tá bem, bem surrado. E ele era do meu irmão, ele usava na faculdade dele, ó. Tá bem, bem velho, e, mano, até pela idade, sei lá, ele não aguentou, mano. Parou de funcionar. Olha aqui, ó, tá abrindo. E, meu Deus, ia ser difícil de abrir isso daqui com uma mão só, peraí. E, olha, ele tá bem, bem surrado, mano. E parou de funcionar. E esse foi o computador que eu comprei, ó. Não tem nada demais esse computador, mano. Já consegui um teclado, o computador tá comprado. Só o monitor ainda que eu... Esse daqui não funciona, mano, infelizmente. Tem que gastar mais uma graninha pra comprar o monitor. E, igual eu falei pra vocês, mano, é bem simples, tá ligado? É só pra eu trabalhar mesmo, não tem nada de luxo aqui. Não tem o LED, não é um PC gamer, nem nada. Por mais que ele tenha algumas peças boas, mano, ele é um PC simples. É pra rodar o Photoshop. E o Sony Vegas que eu uso pra editar, beleza? Eu comprei ele no Mercado Livre. Tá passando print aí, no anúncio e do preço também. E, igual eu falei, é uma coisa simples, mano. É só pra eu trabalhar mesmo. Pra eu não ficar sem produzir. Porque, mano, fazer vídeo é meu trabalho, tá ligado? Eu não posso ficar parado, mano. Daí eu tive que correr atrás do computador e conseguir esse. Por mais que ainda faltam algumas coisas. Falta a placa de Wi-Fi. E falta o monitor, né? Por enquanto eu tô usando o computador emprestado do meu irmão. Mas é isso. Então, galera, como vocês puderam ver aí, mano. Não é nada demais o PC. É um PC simples até. Ele custou um pouco caro. Porque, pro que eu faço, pra edição de vídeo e tals, ele funciona bem. Ele tem um processador bom. Ele tem algumas peças novas dentro dele. Por mais que não seja um computador novo. Novo assim, tá ligado? É um computador bem simples que eu consegui pra eu trabalhar mesmo. Só que vai custar o preço que vocês viram aí, mano. Não é nada barato. E o que que eu pensei? Eu vou fazer um sorteio. Beleza? Eu vou fazer um sorteio de um perfume contratipo. Que eu não decidi a casa e o perfume ainda. E, inclusive, eu acho que eu vou deixar a escolha de vocês. E de um decante de 15ml. De um perfume importado que vocês vão poder escolher. Que eu vou mandar lá da ESG importados pra vocês. E como que vocês podem fazer pra estar participando desse sorteio? É simples, mano. Eu vou deixar minha chave Pix aqui nos comentários fixados. E um número também que eu consegui. Pra que vocês me mandem o nome de vocês e o comprovante do Pix. Daí eu vou fazer uma lista. E dessa lista vai sair o sorteado que vai ganhar esse perfume contratipo. E esse decante de 15ml desse perfume importado. Tem um valor mínimo pra que fique justo. Pra que as pessoas não participem mandando, sei lá, 10 centavos. Tá ligado? E eu coloquei o valor mínimo de 5 reais pra vocês estarem participando desse sorteio. Mas não tem um valor máximo. Caso alguém toque no coração aí e queira ajudar com mais. Fico até agradecido de verdade. E eu não vou jogar essa responsabilidade toda em cima das costas de vocês. Eu vou fazer o sorteio até que atinja mil reais, velho. Enfim, se não der os mil reais. Bom, se der 30 conto, mano. Já ajuda de qualquer forma, tá ligado? E eu fico até meio envergonhado de fazer isso. Mas eu sinto a liberdade de vir pedir isso pra vocês, mano. Não tem a quem eu recorrer. É eu por vocês, vocês por mim, tá ligado? Então, eu peço de verdade pra que vocês sejam considerando. E, mano, não me odeiem por isso. Pessoas são humanas. Eu acho muito mais válido eu vir pedir ajuda do que ficar me remoendo. Ficar sofrendo pelo que aconteceu. Coloca a minha cara a tapa aí pra quem quiser me julgar, mano. Tô pedindo ajuda mesmo. Tô pedindo ajuda em grana. Só que eu, pelo menos, vou fazer um sorteio. Que aí vai ter coisa em troca, beleza? Então, vai ter o valor mínimo de participação. Não tem o valor máximo. Vai estar aqui nos comentários fixados a minha chave Pix. E o número do WhatsApp pra que vocês mandem pra mim o comprovante. E o nome completo de vocês. Porque aí eu consigo fazer a lista e fazer o sorteio, beleza? Atingindo o valor máximo de mil reais, no caso. Daí eu encerro o sorteio. E já faço o sorteio. Eu já faço uma live. Não sei como que eu vou fazer ainda. Mas, enfim. Espero que vocês entendam o meu lado. Espero que vocês compreendam o que eu tô passando. Espero que vocês não me julguem novamente. Mas quem quiser julgar também, mano. Igual eu falei. Tô dando a minha cara a tapa aí. Não vai mudar o que eu falo sobre os perfumes. Eu só tô pedindo uma força mesmo. Porque eu conto com vocês, beleza? Então é isso. Nós tamo junto. Até o próximo vídeo.